E fala galera, você está no Sonic Family, quem fala com vocês é o FP? Participação especial, ScatterSilver aqui, estamos aqui para anunciar sobre um evento que ocorreu ontem na SEGA Para o aniversário de 25 anos do Sonic, um evento gigantesco que ocorreu na Califórnia, ao vivo para todo mundo ver E nesse evento... Tudo quanto no Twitch Uhum, no Youtube e no Twitch E esse evento, gente, houve o anúncio de... A SEGA prometeu que anunciar um jogo novo e todos ficaram assistindo o evento na expectativa de assistir Mas todo mundo estava esperando o Sonic Adventure 3 É, geral estava aí, como sempre, todos os outros, geral estava querendo o Sonic Adventure 3, o Adventure 3 E a SEGA nos surpreendeu de jeito, pessoal Após ficar 30 minutos de espera, só a introdução de músicas eletrônicas, até o evento começar... Até que foi bom, cara, o remix foi muito show, mano, enquanto eu estava ouvindo o remix, eu estava jogando videogame naquela... Ah, aí é bom, é bom... Oh, o limpe, mano... É... Aí estava muito da hora Aí estava... Eu vou até ver onde é que tem essas músicas... É, só pegar da live mesmo Tipo isso, rever a live, rever, rever, rever... E baixar Aí, houve meia hora aí de umas músicas eletrônicas e depois de meia hora, começando nove horas no horário de Brasília, né Só nove e meia houve o início realmente, onde o cara introduziu e anunciou, falou um pouco sobre o início do evento E cinco minutos depois dele falando, ele falou que ia fazer um grande anúncio do dia Foi quando, meus amigos, a SEGA anunciou o novo jogo do Sonic Sonic Mania E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E pessoal, temos que lembrar que no ano de 2015, 2014, fizemos muitas entrevistas com o Takashi Zuka, o pessoal aí, entrevista e tal, pra blog, site, fizeram muitas entrevistas com o Takashi Zuka. E perguntaram ao Takashi Zuka o que ele tava pensando de fazer uma nova, novos jogos com uma história mais bem elaborada, como era na época Adventure, Adventure 2, Sonic 2006, que esses jogos aí, eles tem uma história muito forte, muito elaborada. Tanto é que você, só os, o pico da SEGA são eles, né, fora os clássicos. Por isso que o sonho de todo mundo é o Sonic Adventure 3, porque o Sonic Adventure 1 e o 2 foram os melhores jogos de história gráficos, que fez a SEGA pisar em cima de todo mundo e sapatear. Sambando na cara das inimigas. E o Takashi Zuka, na época, falou que tava sim pensando em fazer mais histórias com enredo mais bem elaborado, mais obscuro. Por que não também, né? É, por que não? Todo mundo gosta disso. Exatamente. E parece que ele atendeu os nossos pedidos. O trailer mostrou exatamente o que ele falou. Só que ia vir com tudo, gente. E foi isso que aconteceu. O trailer já começa com caos, destruição, parece que o Eggman... Sem falar que o Sonic Clássico também aparece, né? E o trailer começa lá, o Sonic Moderno todo enfurecido com... Cheio de ódio na vida, na mente. Com as coisas que aconteceram. E você consegue acompanhar aí no trailer que você vê os monstros ciclopes, que são idênticos ao último chefe do Sonic 2, do... Qual o nome? Ai, mano. Death Egg Robot. É idêntico a eles, só que com a diferença que é um só olho, né? Ele tá aí sapateando, andando de boa em cima das casas, a gente tá tirando um raio laser. E o Sonic até aí tá mó bolado. Aí esse jogo, a gente vai esperar muita surpresa dele. Muita surpresa. Foi anunciado quase nada, eu sei que vai vir muita coisa dele. Sim. A CKV 2017 tá prometendo aí. Tá prometendo. Tá prometendo. Andando é logo, chega 2017. Mas se o ano... Não, tipo, eu fico assim. Tipo, eu não quero. Eu quero que chegue 2017 por causa do jogo. Mas eu também não quero, porque se chegar, eu não vou poder jogar. Não vai poder jogar, né? Não vai rodar. Então eu quero que continue do jeito que tá. Faço doação para a gente, pessoal. O meu... O ID da minha conta no banco. Brincadeira. Meu, quanto é bancária, gente. Tipo isso. Mas se vocês quiserem gameplay do jogo, já sabem o que fazer. Zoeira, zoeira. Ruia. Já sabem o que fazer. Link na descrição, porque o Patrick vai upar. Então, pessoal. Após esse grande anúncio, instantaneamente já acabou o evento. Todo mundo saiu com um coração na ar. Pô, mas também, se não acabasse, eu vou dar um tempo também. Quem conseguiu sobreviver a essa emoção, conseguiu sair lá de boa, com o coração na mão. Vivo aí. Quem deve ter quebrado a perna, alguma coisa lá, pulando de ouforia. Eu lembro do cara, mano. Na época, na hora que eu tava fazendo a live da música. Os cantores, teve uma hora que o cantor lá, o John Joel, melhor vocalista que tem, na minha opinião. Eu já ouvi a voz dele, é incrível. Ele botou o microfone, assim, pro fã cantar uma parte da música lá, do... Acho que era o Sonic Hero, se não me engano. Ah, é? Vocês me falaram... O garoto pegou o microfone, o garoto... O cara ficou tão animado. O cara nem cantou. O cara deu um monte de grito aleatório. Eu ri muito, cara. Eu ri muito. Tem mais alguma coisa pra falar sobre o evento? Eu acho que não, é isso aí, pessoal. Isso aí, a SEGA tá aí com tudo. Arrancando nossos corações aí. Nossos corações. Segura aí, meu. O 7 e 1 tá vindo aí. Tipo isso. Tipo isso. Então é isso, galera. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Como vocês puderam perceber, só o Patrick falou. Então, né, na verdade a participação foi minha, tá ligado? Que só ele falou. Tipo isso. Mas, enfim... Vamos finalizando por aqui. Espero que tenha gostado. Curte se você gostou, deixe seu like, seu favorito, para ajudar na divulgação do canal. E é isso. As próximas gameplays tá aí na descrição, que eu vou upar agora, tá? Assim que esse vídeo sair, eu já vou postar. Vou postar no privado e depois eu abro pra vocês, tá certo? Então é isso. Valeu. Até a próxima. Fui. Vamos. Tchau, 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 tchau.